De não sei quantos metros, que eles estavam separados. Aí todo mundo começou a gritar no baixo Leblon, não tava entendendo o que que era. Era isso, ela é foda, hein, bicho. Ela é foda. Ela não tem papo na língua, não. É, meu irmão, ela é foda, bicho. E os clubes, pô, teve um filho com ela, bala, bala, bala. Teve, teve, teve mais. Hein? Três. Três filhos com a Luana? É, são três. E ela não deixou os moleque mandar falar com ele lá no negócio. É, no Big Brother. É, meu irmão, ela é casca grossa, hein, bora. É, é, é. É, os clubes sofrem, os clubes sofrem. Eu tô torcendo pros clubes, cara. Não, eles já separaram. Então, mas já separou, mas tô dizendo, mas, pô, não deixou os moleque falar com ele lá no Big Brother, sacou? Ele fala muito bem dela, isso eu acho muito legal. Ele fala muito bem, ele fala que ela tem a personalidade dela, mas que eles se dão bem. Não, ela é gente boa, ela só tem essa personalidade marcante. Ela tem a personalidade mais forte. Ela já tocou o perro contigo alguma vez assim? Não, comigo não, não, não. Porra, me beijou de língua, porra! Não, a gente fez mais, a gente... Beijou de língua, porra! Que chama a Mary! Não, pois é, na época, na época, eu tava solteiro, ela tava solteira também, a gente fez cenas, uma das cenas mais quentes que eu já fiz na carreira foi com ela. Foi bem legal, uma cena numa árvore no Quinto dos Infernos. É mesmo, Gui? Muito legal a cena. E aí não foi nada técnico? Não, não foi nada técnico, ali foi legal. É mesmo, Gui? É, foi bom. Mas foi em cima do galho? Não, foi encostado na árvore, foi legal. Encostado na árvore? É, é. Tu e a Luana encostado na árvore? Pois é, foi ótimo. Foi uma cena incrível, né? Foi uma cena bonita, né? Não tinha que ter inveja, não, porque a Luana é linda. Era linda. Porra, a Luana é linda. É linda, é linda até hoje. Ah, se eu tivesse chance, se ela pudesse quebrar pelo menos o meu galho, né? Nessa árvore. Porra, a Luana é linda, Gui. Pois é, pois é. E as cenas não tinha nada de negócio técnico, o bagulho ali, feria mesmo. É, a gente, é, porque a gente era solteiro, tudo bem, desempregado. Aí vocês acabaram tendo um romance, tiveram um romance mesmo na vida real? Não, na cena ali, na vida real a gente tentou ter um trailer rápido, mas não aconteceu. Não rolou? É, mas foi ótimo, foi tudo perfeito. É porque tu não pegava onda, meu irmão. É, pode crer. Tu pegasse onda, meu irmão. Ondas grandes. Pode ser, tinha que pegar onda grandes. Ela gosta de atleta, bicho, porra. A Luana Pervani é bonitona, né, Rabelo? É bonita. Tu já pegou algum estilo Luana, Rabelo, assim, de você já teve um romance? Porque você é do humor, né, bicho? É, eu prefiro não comentar, mas assim, mas eu já peguei. Já pegou mesmo, Rabelo? É bonita, assim. Eu tô do lado aqui, de duas feras aqui. Ah, porra, palécia. A verdade é que eu vou confessar o bagulho aqui agora, meu irmão.